Ah! Tô ganhando! Vou ganhar! Volta aqui, filho! Ah! A liquida me atrapalhou, papai! Olha só! Volta aqui, filho! Tá embraseado! Você vai perder, papai! Porque eu sou o melhor carrinho de carrete do mu... Ah! Papai! Sem perder você não é nada! O senhor não pode roubar, papai! Eu não tô roubando, eu só tô trapaceando! Não, você não pode trapacear, mas eu posso vencer com o meu caude! Ah! Não! Não! Você vai vencer! Agora vai chegar na rodada! Agora vai chegar na rodada! Fica aí jogando coisinha! Ah! Ai, volta aqui, papai! Seu trapaceiro de uma figa! Vai vencer, vagabundo! Tem mais uma volta! Tem mais uma volta! Você escutiu meu carro! Não voltem! Não faz chacota de mim que eu não gosto! O meu papai lobou e não pode, papai! É nome de Carlos! Ai, papai, não! Olha o que eu faço aqui, nome do Carlos! Não, papai, não, não, não! Não! Calma aí! Calma aí! Vamos, vagabundo! Cantor, vagabundo! Cantor, vagabundo! Ai! Papai! Você é um papai muito mau! Alô? Agora eu vou embora! Sim, general! Pode trazer a cadeira elétrica! Aí, bebê! Você tá encrencado agora! Não quero saber! Você vai pagar pelo que você fez com o meu carro! Deixa eu ver! É? Você vai arrumar? Ah, vou! Vai, papai! Arruma, arruma, arruma! Arruma, arruma, arruma! Vou assim! Aqui, seu otário! Acho que eu vou ajudar você! Aqui, ó! Sabe quem que eu sou? Sabe quem que eu sou? Quem que você é? Eu sou o mito do rolê! Pode ler aí, ó! Ah, mitos do rolê! Ah, os caras do Betaclube! Vai pegar ele! Eu vou embora! E você vai pagar por isso! Ah, meu Deus! Quem que tá chorando? Olha que carro bonito! Peraí, eu tenho que ver quem que tá chorando! Azul Babão! Ah, Azul Babão! Azul Babão! Azul Babão! Por que que você tá chorando, cara? Azul! Ai, meu Deus! Ele tá chorando completamente! Azul Babão! Cara, eu tô chorando porque eu sou muito fofo e eu não consigo assustar ninguém! Ah, Azul! Mas calma aí! Eu não tenho medo de você! E eu quero te ajudar, mas você precisa me ajudar também! Eu queria tanto ser assustador! A gente pode fazer assim! Eu te ajudo a ser assustador e você vai ter que me ajudar com uma coisa! Ah, que coisa! Me perdendo o Babão gosta! É, você vai ter que assustar meu papai! Ah! Você é o Paulo, né? Exato! Eu sou o Paulo! Uau! Olha só! Então a gente vai fazer a primeira missão pra você poder virar um Azul Monstrão! Yeah! Vamos indo! Vamos! O que que a gente vai ter que fazer? Comer chiclete! Ah, no caminho você me conta? Tá bom! É! Ai, a gente... Você dirige muito mal! Olha só! Os seus amiguinhos estão aí ou eles são os seus inimigos? Ah, cuidado! Cuidado! Tá bom, tá bom, tá bom! Cuidado! A gente vai ter que entrar nesse lugar, sabe fazer o quê? Lá tem um triturador que ele vai esticar sua pele pra você virar um Azul Babão mais Babão! Olha só, Babão! Vamos passar por trás do Green sem ele ver! Vamos, vamos, deixa eu fazer um negócio aqui! O que que você vai fazer? Não, cuidado, cuidado, cuidado! Ele é cego! Toma aqui! Ele te viu! Ele é cego! Cuidado! Ai, meu Deus! Toma! Pronto! Acabei! Acabou com os outros! Pronto! Agora a gente vai ter que entrar logo pra... Ai! Um caixa de som! Toma! Pronto! Agora a gente entra! Entra! Vamos ter que te levar! Aqui é a máquina do triturador, Babão! Sim, vem, vem! Sim! A máquina fica aqui! Eu conheço! Por favor! Eu só quero evoluir pra ficar sem tudo! Olha ali o que que tem ali, Babão! Outro de você! Parece que sou eu! É um clone! Acaba com a caixa de som! Pronto! Agora a gente vai diretamente no triturador! Vem aqui, Babão! Olha! O triturador! Você tem que entrar aqui! Entra aqui! Entra aqui! Tô chegando! Tô chegando! Eu quero ver se isso vai dar certo ou não! Vai dar certo! Olha! Você vai ter que pular! Você é muito besta, cara! Que pariu! Por aí dentro! Aqui! Entra aí! Aí! Entra, otário! Errou! Agora você vai se transformar! Yes! Vai, Babão! Vai, Babão! Vai, Babão! Eu tô me sentindo poderoso! E o toque final! O toque final! Eu vou sair de perto! Três, dois, um e... Tchau! Azul! Olha quem você virou! Eu sou o azul, Papão! Ah! Eu sei! Agora você tem que assustar meu pai! Mas eu quero ver se você assusta pessoas na rua! Eu assusto qualquer um que quiser ser assustado! Ah! O inferno! Ah! Ainda bem que eu não tenho medo de você! Você é o meu melhor amigo! Olha, Azul! Azul! Tem uma mulher parada ali! Você pode trollar ela! Olha lá! Cadê você? Aqui! Olha lá, mulher! Não! Assusta ela pra ver se ela vai assustar! Não sei! Essa daí! Meu Deus! Você assustou um homem, seu besta! Você é cego! Meu Deus! Você é muito bravo! Olha a mulher lá do outro lado da rua aqui! Olha aí! Assusta ela pra eu ver! Ai! Ai, meu Deus! Esse Azul é muito babão! Agora eu quero que ele trolle meu pai! Aquele trapaceiro! É isso, Azul! Agora vamos atrás do meu papai! Go! Ai! O carro dele tá ali! Eita, Bruno! Peraí, peraí, peraí! Meu Deus, Azul Babão! Você é muito do mal! Olha aqui, cara! O kart do meu pai tá ali, ó! Tala o kart dele primeiro! Kart, cadê? Ah, tá bem ali, né? Tala o kart! Porque ele gosta de trolar meu kart! Nossa! Agora você trola ele, Azul! Vai! Vai! Antes que ele veja! Ai, minha mãe! Isso! Errou! Eu vou trolar ele! Tala! Erra! Você tá trolando meu pai! Hahaha! Yes! Ah, mas eu não gostei tanto disso! Eu vou pegar esse caminhão do Azul e vou acabar com ele agora porque meu pai é minha família, cara! Azul! Azul! Não! Você é muito do mal! Eu não deveria ter feito isso! Você é muito do mal! Esse foi seu maior erro! Não! Ah! É, galera! Não confiem num vilão! Ele pode acabar com a sua vida! Espero que você gostou dessa aventura!